O que é o Fabrício? O Fabrício deu um bom ataque, o Romerito leu, já está pegando o jogo, defendeu bem, o Gabigol de segunda passou a bola, o Pingo da Morte. O Flamengo, sacou, na cabeça, escapuliu a cabeça do Fabrício, passou na raça do jeito que deu, pegou, levantou o Romerito, Pingo da Morte, mais um replay de novo, Pingo da Morte caindo em cima do Bahia. Marquinhos, a importância do campeonato, você tem que ver os jogos do seu adversário, se ele tivesse visto o jogo do Flamengo ontem contra o Goiás... Valeu, calmou os níveis do Fabrício, pegou novamente, levantou, esperi, bela levantada, Fabrício usou o fundo, pegou o Gabigol, levantou, vem o Romerito, atacou no fundo, pegou o Esperi, levantou o Fabrício, está longe da rede, porro! Pegou, pegou de peito o Gabigol, levantou o Romerito, vem de pingo, bela a bola no fundo, o Esperi de pé não cai não, ele vem de novo, atacou, Romerito, levantou, agora quem vem é o Romerito no ataque, Pingo de meio, pega de chaleira do jeito que dá, Fabrício, mini chac ali do Esperi, pegou, levantou, Gabigol passou, pegou, Fabrício, vai passar de novo o Fabrício no fundo, replay nesse lance, belo rali na arena, Enísio. Ô Marquinhos, apesar do jogo estar 9x3 para o Flamengo, eu ainda aposto no Fabrício, Marquinhos, na hora que ele esquentar aí, a chapa vai esquentar, aposto no Bahia nesse jogo, Marquinhos. Então a 9x3 é um placar muito elástico aí, eu vou ficar aqui, eu vou apostar no... hein Fabrício, sacou, belo saco, pegou o Gabigol, levantou o Romerito, Gabigol no fundo, Esperi pegou bem, levantou, Esperi, passa a bola, pegou novamente, levantou, levantou, pegou, bela a bola do Gabigol, replay nesse lance aí, desmontou a dupla do Bahia, o Gabigol agora, Elisela Romerito levantou, ele veio de pingo lá. O Gabigol tem esse ataque como o melhor ataque dele, ele diagonal curta também, ele é um bom ataque dele, Marquinhos. E cai, bela, agora, belo pingo para trás do Fabrício, chegou o Gabigol bem na bola, botou no fundo, replay nesse lance aí, Elisela. Que monstro o Gabigol agora, pegando o pingo do Fabrício, olha lá. Bela jogada do Gabigol. Bela jogada, levantando no tempo certo e jogando uma bola de chupeta para trás, lobiano o Fabrício ainda. Já jogou no Gozagão também, cracaço de bola, pegou o Romerito, é, bela a bola do Gabigol, replay nesse lance aí. Todo mundo esperava, pingadinha, ele jogou no fundo, 14 pontos para o Fabrício, Marquinhos. E olha que replay espetacular, Elisela, bela a bola do Gabigol, lobiano o Experiço. Fabrício, sacou no Romerito, pegou de peito, levantou, Romerito está no ataque, dá um replay nesse lance aí, Elisela. O Romerito está muito alto, atacando para baixo essa bola, hein? Ele foi no segundo andar, Marquinhos, atacou para baixo, a bola bateu na fita ainda, enganou o adversário, ponto do Flamengo. Saltou quase meio metro acima da... Sacou Anderson, pegou o Gabigol, levantou o Romerito, pingo da morte, replay nesse lance. Olha lá, bela o saque do lance, o Gabigol recebeu bem de pé, Romerito levantou para ele, famoso pingo da morte. Marquinhos, nós avisamos aqui antes do ataque, né, Marquinhos? O que acontece? A dupla esquentou, Marquinhos, a dupla chegou muito fria. É. Entrou no jogo. Entrou, esquentou, radiador, agora vai. Pegou o Fabrício, novamente. Levantou o Romerito, o Gabigol, usou o fundo, dá um replay nesse lance aí, bela a bola do Gabigol no fundo, para virar a bola para o time do Flamengo aí, ela levantou o Romerito, ele veio de paralelo a fundo, bela a bola do Gabigol. Variou o ataque, Marquinhos, todo mundo foi para o fundo. Sacou, Fabrício. Esperi, levanta, hein, Fabrício, belo, pingo do Fabrício, dá um replay nesse lance, pingo no limite ali do Fabrício, hein. Eu marquei aí, não adiantou nada do preparo físico do Romerito, ó, pingadinha foi excelente, a bola caiu, não deu tempo para o Romerito chegar. É, até chegou, mas escapuliu, hein. Sacou o Romerito, sacou o Fabrício, recebeu. Esperi, levanta, levanta para trás, Fabrício bota no fundo de graça, recebeu o Romerito, levanta o Gabigol, Romerito no pingo curto, Fabrício não chega, replay por favor dessa bola aí, bela a bola do Romerito, do pingo meio ali. Foi o que eu te falei, Tiki, quando você está recebendo o saque é mais difícil, a responsabilidade vem para o seu lado, você tem que receber, não pode dar mole. É isso aí, Romerito para o saco novamente, Fabrício para o saco, sacou o Fabrício, recebe o Gabigol, recebeu bem, levanta o Romerito, Gabigol no pingo para trás, defende o Fabrício, levanta o Espiri, Fabrício um pingo meio, chega o Romerito, Gabigol passa de bicicleta, arrependa por favor desse lance aí, bela bola do Gabigol ali de bicicleta para dar moral para o Flamengo, hein. Bela jogada, uma jogada de sorte, corrigiu a bola na verdade, usou um recurso e a bola caiu. Romerito chegou bem no pingo ali, sacou o Romerito, sacou forte, recebe o Fabrício no peito, levanta o Espiri, Fabrício no diagonal curto, recebe o Romerito, Gabigol de pingo da morte, defende o Espiri de coxa, bota no diagonal curto, defende, lá vem o Shark, não, de segundo no pingo meio, bela bola, mais um replay por favor ali, excelente bola do Romerito, hein, o Elias. A linda bola, apesar de, ele defendeu bem, subiu bem, atacou o diagonal curto, bem rente, Moreno viu que ele ia fazer isso e não deu tempo de chegar, tiquinho. É a bola que você tá ali, mas não, sacou o Romerito, sacou o curto agora, Fabrício recebeu, levanta o Espiri, Fabrício pingo curto, Gabigol toma um cafezinho ali, Romerito levanta, no pingo da morte, na diagonal curto, mesma coisa que ele fez pra lá, fez pra cá, mas no replay, o Romerito a um jogo, Marquinhos, ô tiquinho. 4x1 não, Romerito, 3x1, Romerito veio dentro do diagonal curto ali, ó, pra lá, o Gabigol vem e fez pra cá, mesma coisa que fez com o Fabrício. Pois é, sacou o Espiri, recebe, Gabigol corrige, Romerito a passar, passou, levanta o Espiri agora, Fabrício levanta de cabeça pro alto, o Espiri no fundo, lobiano, replay por favor dessa bola aí, empatando o jogo, ô tiquinho. Empatou o jogo aí, Romerito entrou no pingo ali, o Espiri foi esperto, colocou no lobby sem chance, lá vem de novo o Espiri, lá vem o Fabrício pro saco, sacou, recebe o Gabigol, levanta o Romerito, Gabigol no pingo da morte, bela bola do Gabigol, arrependa essa bola do Gabigol, e mais um pingo da morte caindo no Gabigol, hein, Elisa? Pois é, o Anderson não pode adivinhar o que o cara vai fazer, fica parado, segura até o final, pingadinho, corre pra frente. Fica mais fácil de ler, recebe o Gabigol de canhota, dormito de segunda, mais uma bola, dormito pela bola ali, se fosse o Aurélio nessa bola, o que ele ia falar com o Espiri? Não anda, meu filho, não entra, meu filho, fica parado, fica paradinho aí, não mexe, não mexe, essa é a frase mais usada do Aurélio com o Rabirito. Fabrício sacou, recebe o Gabigol, levanta o Ramerito, Gabigol na... que bola do Gabigol, repensa a bola do Gabigol, e esperou o Espiri entrar, só colocou no fundo, com qualidade, lobiano o Espiri. Esperou até o finalzinho pra decidir a jogada. Excelente ataque do Gabigol ali, lembrando muito o ataque do Elisa, que faz sempre nos jogos. Lá vem o Gabigol pro saco, recebe o Espiri, levanta o Fabrício, de pingo novo, repensa o favor dessa bola aí. Isso é pra entrar no jogo, Tiquinho, enquanto você faz uma jogada bonita, Sua moral vai lá em cima, sua autoestima vai lá em cima, então você tem que ir, você volta pro jogo e faz ponto. Ativar o jogo inteiro, você não pode jogar cabisbaixo. Gabigol, levanta o Ramerito, Gabigol na diagonal curta, sem defesa, mais um replay, mais uma diagonal curta do Gabigol ali, sem defesa, no final do Espiri. Talvez seja uma falha de posicionamento no Espiri. O Gabigol tava espremido na ponta. Fabrício pro saco, sacou, sacou curto, Gabigol de curta, passa de primeira, recebe o Fabrício, levanta o Espiri, espremeu, passa de segunda, Gabigol defende, levanta o Ramerito. Gabigol passa de costa, defendeu o Espiri, Fabrício levanta, Espiri na diagonal curta, rependa essa bola por favor aí. É o que eu te falo, o ataque tem que ser da rede, Marquinhos, ô Tiquinho, se a bola estiver na rede, você olha e olha a dancinha, olha a dancinha do Moreno. Tá dançando ali, será que ele tá feliz com esse placar? 15 pra ele, sacou o Fabrício, sacou no pé do Gabigol, Romerito de segunda no câncio, recebe o Espiri, corrige o Fabrício, Espiri, passa de graça, Romerito vai defender. Recebeu bem, levanta o Gabigol, levanta alto, Romerito bota agora sem defesa, porrada a meio do Romerito, replay por favor dessa bola aí. 14 e 15 o jogo, Boutiquinho, tá pegado. Vem chegando de novo o Flamengo, quer ver o Espiri dançar agora. Tá brigando com o Fabrício, ele já, ó, tá brigando.